No final de semana reúne a galera Não tá lento nada, nada de do retrovisor pra ficar mais chato Nós arranca a placa, chama de primeira, já bate segunda Deixa só no vácuo, se o puto isso tá milhão É só, é só, é só, é só De lado corte na navalha, arrepiado o monstro Tô de XT na quebrada, Juliette na cara pra chamar atenção O bonde todo sem placa, passei nas casinhas pra ver como tá Tá da hora, tá legal Salve, salve rapaziada, Kaique Z pra mais um vídeo no canal, certo mano? Pra você que é novo no canal, seja bem-vindo, deixa seu like, pode crer rapaziada Se inscreva no canal no botão vermelho, mano, ativa o sininho e tamo junto, rapa Seguinte, tamo aqui no GTA 5 trazendo mais um videozão de GTA RP pra vocês, rapa E é o seguinte, hoje eu tô sozinho aqui no RP, rapaziada Meu parceiro Nojeira me deixou na mão hoje, certo? Faltou no trampo Então hoje, rapaziada, é o seguinte, mano Hoje ainda vai tá encostando ali, mano, na concessionária Vamos tá comprando um carro, rapaziada Os Drak vai comprar um carro, dá atenção, deixa eu comer algum bagulho aqui, ó Eu não tenho nada pra comer, meus parceiros Meu Deus do céu Mas voltando ao assunto aqui, rapaziada Os Drak vai comprar um carro ali, certo? Pra nós começarmos, rapaziada As motos e os carros parados, tá ligado? Estacionado que tá trancado, mano Eu tô com cinco bagulho aqui, ó Pra tá mexendo os carros, certo? E o videozão de hoje, rapaziada, vai ser essa caminhada, mano Ainda vai tá passando ali agora, na concessionária, mano Vamos tá comprando um carrinho mais pá, tá ligado, rapaziada? Tô com essa mercedona aqui Só que é o seguinte, mano Não dá pra comprar essa mercedona não, né, mano O bagulho é meio foda, né, mano? Ainda vai tá comprando um carrinho Um carrinho que não chama muita atenção, tá ligado, rapaziada? Um carrinho básico, tipo um Astra Um Golzinho Um carrinho, rapaziada, que não chama muita atenção Pode crer? Ainda vai tá comprando um carrinho que não chama muita atenção Já tem uma CBR aí, hein? Dá pra nós meter a do louco já, hein, rapaziada? Mas não, vamos fazer tudo certinho, certo? É, vamos tá comprando um carrinho aqui, basiquinho, mano Ainda vai encostar ali na mecânica Vamos tá dando aquela atenção, certo? Vamos mandar lacrar o bicho Vamos mandar dar uma atençãozinha no motor E depois nós vai ali colocar uns trajezão, né, rapaz? Colocar uma mascarazona e marcha, pode crer? Acompanha o videozão até o final aí Deixa aquele like pra nós Que eu tô ligado que vocês estão gostando muito Mano, muito mesmo dos videozão de RP Então, mano, deixa o like, deixa o comentário E me segue também, rapaziada Lá no Instagram, mano Segue nós lá no Instagram Pra nós tá batendo 16 mil, meus parceiros Ai, meus parceiros Dá uma atenção no neira de manobras, parceiro Isso aqui vai ser só pra... Tá ligado, né, rapaziada? Isso aqui vai ser só pra nós cometer Algumas coisinhas aí na cidade, pode crer E falar pra vocês Eu comprei ele, mano Na intenção, tipo... Eu já sabia que não ia correr muito Igual meus outros carros, né, rapaziada? Então é o seguinte, mano, ó Eu pensei que o bichão não ia correr muito Mas isso é louco, ó Dá até pra dar um... Com o bichão, rapaz, ó O bichão dá quantos, ó? A descida dá uns 150, ó 180 Dá pra dar um... Pra polícia, hein, rapaziada? Aquela marola que tá ali de um dia, hein, rapaziada? Que que nós vai tá fazendo? Nós vai encostar numa vielinha ali Vai tá colocando a máscara, certo, rapaziada? Já vamos encostar aqui nessa viela Vamos tá colocando a máscara Porque eu não quero ficar com o roxinho manchado, né, rapaziada? Tá ligado? A placa do Neiras é logo do Blazona, certo? E nós vai encostar ali no estacionamentinho Nós vai deixar o não ali de quebrada Vamos deixar o não de manobras ali de quebrada E vamos... Aquela marola que é ali Vamos tá metendo a micha E marcha Olha o caminhãozão ali, rapaz Vamos deixar aqui, ó O não aqui, rapaziada, ó De quebrada, mano Rezar pra não vir polícia Não vir os caras, hein, rapaziada? Ó, vamos lá por acalma Os parceiros viram os dracos Os dracos tá diferente hoje, hein, rapaziada? Mano XR não tá aberta, rapaziada Deixa eu dar uma bizoeda aqui Deixa eu ver se tem alguém aqui dentro Deixa eu ver se tem alguém aqui dentro Deixa eu ver se tem logo um maninho, rapaz Será que dá pra... Dá um rapaz Fometeu o louco Fometeu o louco, rapaziada Tem um maninho ali dentro E é logo dando a XR Ainda vai como? Nossa, rapaziada O bagulho tem um tempinho ali, mano Nossa, rapaziada Marcha! XR é nosso! Esqueça! Esqueça tudo, rapaziada XR, ó O mano tá lá dentro da loja, lá, ó O mano tá lá dentro da loja, lá Comprando veículo Quando ele for buscar o XR Esquece, esquece Quando for buscar o XR O Drax já levou E é poucas ideias, rapaziada Pode deixar moscando não, hein Deixa moscando não Que os Drax levem, hein, rapa Vamos entocar aqui em algum lugar Nossa, mano Falar pra vocês Mano, que adrenalina, hein, rapa Adrenalina monstra, hein, mano Nossa senhora, mano Vamos entocar a moto aqui em algum lugar aqui, certo? Vamos entocar aqui em algum lugar aqui Mais tarde Pra eu vir buscar, né Um lugar que ninguém veja, pá Mano, vou deixar aqui, rapaziada Eu acho que aqui Ninguém vai tá vendo essa XR aqui, né, mano Espero eu, né Espero eu que ninguém veja essa XR aqui, certo? Vamos deixar ela aí de quebras E marcha, rapaziada Vamos voltar lá Vamos pegar um não de manobras E vamos dar mais uma roletada, certo? Eu queria tá levando aquela Amarok Só que, mano Nós acabou de pegar um foguete lá, mano Perigoso, mano Chamar a polícia Chamar alguém, né, rapaziada? Rapaziada Aí é foda, ó Vamos tirar a máscara Vamos tirar essa camiseta aqui E vamos Dá pra calma, né, rapaziada? Tá ligado? Aí, rapaziada Tá mudando aquela roletada, certo? O mano parece aí oito aqui E acho que vai ser ela, hein, rapa? Vai ser ela Vamos colocar a máscara Vamos colocar aqui tudo Vamos desse lado aqui, rapa, ó Mano Meu Deus, já... Nossa, o mano tá vindo O mano tá vindo lá, ó Nossa, rapaziada Aqui é adrenalina, mano Falar pra vocês Acho que é esse, mano, o dono Dá não, rapaziada Dá não, hein? Acho que não vai dar certo, não Vamos tacar a marcha O dono voltou aí, ó É, rapaziada Às vezes não dá certo, né, mano? Às vezes não dá Mas vamos dar mais uma roletadinha Vamos dar mais uma roletadinha aí, certo? Vamos ver se nós Consegue tá achando mais uns carrinhos aí Pra nós tá fazendo aquele Que cês tá ligado, né, rapaziada? Vamos que vamos Rapaziada, é o seguinte Acabei de trombar esse MT, mano Mano, tem que ser cena rápida, rapaziada O mano tá trocando de roupa ali, ó Ó, pegou aqui, ó Já usou Rapaziada, mano Pô, que dá mó adrenalina, rapa Ó o mano lá dentro, lá, trocando de roupa Olha lá, rapa E o não de manobras tá ali de quebra Deixa eu dar uma bisolhada aqui Pra ver se o mano não vem, né, rapaziada MT zona, hein? Esqueça Esqueça MT zona pros drac, rapa Ó o mano, ó o mano lá trocando de roupa Arruma nada, rapaziada Não arruma nada, esqueça MT zona pra nós, hein, rapa MT zona Mano, meu coração, rapaziada Aqui no vídeo, mano Não dá pra vocês terem uma noção, rapa Mas, mano, meu coração tá como? O bagulho tá aceleradão, rapaziada Eu vou intocar esse MT aqui, rapaziada Certo? Porque senão vai ficar muito longe Pra mim tá buscando o meu O não de manobras, certo? Vou marcar aqui certinho no mapa Onde que é, ó Perto da loja de roupa atrás, certo? E vamos tá subindo lá Vamos tá tirando a máscara Vamos tá tirando a camisa, né, rapaziada A blusa de frio, né? Vamos subir lá Vamos pegar o não de manobras E é marcha, né, rapaziada Vamos atrás de mais umas motinhas aí Pra nós tá fazendo Isso aí que os drags tá fazendo hoje, né, rapaziada Hoje o videozão tá diferente dos drags, certo, mano? Mas não, ó Não esquece não, hein, rapaziada Essa semana aí, ó Vai tá saindo ainda dos drags do iFood, hein, rapaziada Ainda tá trocando de roupa lá dentro, rapaziada Perdeu a MT, certo? E é marcha, hein, mano Vamos dar mais aquela roletada Vamos dar aquela roletada monstrona Pra ver se nós achamos mais umas motinhas aí Parada, moto, carro Pra tá ligado, né, rapaziada Pra tá fazendo aqui de arrastão, certo? Então, mano Se estiver gostando do videozão Deixa aqui de like, certo? Não esqueça de deixar o comentário, mano Tô trazendo os videozão de RP longo aí pra vocês, mano Vocês pediram demais pra mim Tá trazendo os videozão de RP longo, mano Então, por favor, rapaziada Assiste o bagulho até o final, mano Pra fortalecer nós, pode crer? E aqui sempre ficam os veículos, ó, lá, ó Sempre ficam os veículos Mas sempre fica gente, rapaziada Fica muita gente, ó Por enquanto, nós já conseguimos Pegar um Xerão na Misha E a MT Zona 07, hein, rapa? É isso Vou dar mais uma roletada Vamos ver o que que acontece na cidade Ih, marcha Olha o policial lá, rapa Tem que dar aquela desbaratinada, hein, mano Que aqui o bagulho é cheio de B.O., rapaziada Nós tá Aí, rapaziada Ó, o mano vai tá trocando de roupa Já vamos Mano, tem que ser rápido, rapaziada Tem que ser rápido Ó lá, o mano trocando de roupa, rapa Nós não quer saber de nada Nós não quer saber de nada O mano tá trocando de roupa lá E tem outros caras ali Vai, 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 vai Acelera, fiote Já era I8 é pra nós, rapaziada I8 pro bonde dos Drax, certo? Ave Maria Mais uma, rapaziada Mais uma pra nós aí, hein Conseguimos pegar mais uma BM Zona I8 aí, certo? E eu quero ver onde que eu vou tá guardando Vixe, moio, rapaz Moio Os tiras São os tiras Mas não arrumaram nada, rapaziada Vai tá intocando ali agora Essa I8, certo? Até agora já foi Um MT Um Xerrão E a BM Zona I8, hein Rapaziada Agora eu vou tá juntando Os três veículos Em um lugar só, certo? Vou tá mostrando pra vocês Porque hoje já foi muita Adrenalina pra mim, rapaziada O bagulho já foi muita adrenalina Então Vou tá juntando Os veículos Tudo aqui, certo? Vou tá mostrando pra vocês O que que nós conseguimos Tá fazendo hoje, né, rapaziada? Mano, os caras tudo Trocando de roupa, rapaziada E nós como? Tá ligado, ó Quando nós coloca esse traje Quando eu começar o vídeo, rapaziada E eu tiver com esses kits aqui Que eu acabei de tirar Pode ter certeza Que vai ser o dragzão da Misha, né, rapaziada? As motinhas da cidade Moto, carro Por nós não tem perdão, rapaziada Tá moscando na esquina Nós leva, certo? Vamos lá no resgate do Unão Vamos tá pegando a MT Zona E é marcha Aí, rapaziada É o seguinte, mano A MT Zona, rapaziada Teve um imprevisto Parece que o bagulho tinha rastreador E como eu coloquei atrás da loja Eu acho que o dono, mano Ele meio que sacou, mano E foi lá e recuperou a MT, rapaziada Mas, ó A I8 tá aqui, certo? XR1 de manobras também tá E é isso, rapaziada Acho que o vídeo já ficou muito longo aqui pra vocês Então Vou tá encerrando o vídeozão pra aqui Se vocês gostou Deixa aquele likezão pra nós Vem abater aquela foto monstrona agora Só que como a MT Zona não tá aqui Não tem como bater aquela foto, né, rapaziada? Vamos ver o que que tem nessa Nessa I8 aqui Não tem nada Mas é isso, rapaz Tamo junto Até o próximo vídeozão E forte abraço Tchau Tchau E aí